vamos lá, primeiro você vai copiar aqui o modelo anotação depois você vai aqui abrir o app do Sebrae vamos entrar no app aí vamos entrar no aplicativo Sebrae na sua empresa agora vamos procurar um atendimento realizado vamos ter um atendimento realizado vamos clicar nessa aba mais vamos clicar nesse lápis aqui para editar pronto agora nós vamos fazer o seguinte a gente vai clicar aqui anotações para o cliente e você vai perceber que já existe um texto lá eu vou clicar aqui e vou mandar ele vou tentar ver se eu consigo selecionar tudo selecionar tudo e vou apagar pronto o que eu vou fazer vocês vão perceber que agora nessa caixinha nessa caixinha aqui ó deixa eu marcar ela agora ficou azul percebe pronto agora que ela ficou azul ela não ficou azul é por acaso né eu vou clicar nela ó e automaticamente ela me dá dois modelos de texto nesse caso eu vou excluir um desses modelos entende e vou clicar em um desses modelos olha só então ele automaticamente completa lá o texto para mim e agora como é que eu faço isso tiago como é que eu faço isso simples para você adicionar um texto você vai fazer o seguinte você vai vir aqui no mais e vai cadastrar um novo texto ó vai colar o texto as orientações do cliente que eu passei para vocês certo e vai vir aqui e vai botar a os a 8 nós o o o o ao cliente, pronto, salvar orientação, pronto, nesse momento agora, toda vez que eu clicar aqui nessa caixinha, a caixinha que eu falo, tá vendo, pra você não perder aqui ó, aqui, ela já vai ficar azulzinha, quando eu clicar nele, ele vai me dar uma opção, né, de texto, se eu clicar aqui em orientação ao cliente, ele autocompleta, ele soma as duas, só que não é isso que eu quero, correto, não é isso que eu quero, eu quero fazer o todo, orientação ao cliente, pronto, tá aqui os links, e aqui eu posso salvar, pronto, tá feito a orientação para o cliente aqui, e na outra, no outro texto, da mesma forma, eu vou vir lá no maisinho, e vou cadastrar o novo texto, né, anotações para o Sebrae, lembrando que no final da orientação para o Sebrae, você segue a orientação que a gente deu, de complementar com as suas anotações pessoais, forte abraço, uma excelente semana a todos.